A Escola Municipal de Ensino Fundamental do Mundo Carvalho da Silva, localizada na periferia da cidade de Paraupepas, no Pará, no complexo de bairro Altamira, Abitaça Lins e Alto Bonito. A escola possui 18 salas de aulas e atende aproximadamente 1.400 alunos em três turnos de funcionamento. Possui uma cozinha e um pátio para atender nos lanches e no almoço, num turno intermediário. Para as aulas de educação física, conta apenas com uma quadra que se encontra em péssimas condições de conservação, necessitando de reformas para atendimento satisfatório nas atividades esportivas. Porém, na escola existem alguns espaços ociosos, no entorno da quadra e no entorno dos blocos das salas de aula. Esses espaços podem ser usados para a construção de uma pista de atletismo e implantação de horta para o cultivo de verduras e hortaliças. A construção e implantação desses ambientes trazem um grande benefício aos alunos, no que diz respeito à alimentação saudável e às práticas esportivas. A construção e implantação dos blocos das salas de alunos, no entorno dos blocos das salas de alunos, no entorno dos blocos das salas de alunos.